Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aquele UPA DE QUERER COSTELAS a você Que tanto prestigia o sofá Meu assunto de hoje é Brasileiro, patriota, cidadão Feliz 7 de setembro Comemore com orgulho a independência do Brasil 7 de setembro O surgimento de uma nação soberana, livre De um povo pacífico, mas aguerrido Que jamais se deixará escravizar A Covid-19 nos tirou o desfile e demais comemorações Mas nada irá nos tirar o orgulho de sermos brasileiros Mas antes de continuarmos Abrimos um parênteses para fazermos um pedido Sem você não existimos Ajude o Sofá de Pobre a continuar na sua luta Em defesa do Brasil que todos nós sonhamos O Brasil verde e amarelo Com ordem e progresso Se concorda com os vídeos do Sofá de Pobre e ainda não está inscrito Inscreva-se Seja mais um a gritar Independência ou morte Antes de sair Deixe o seu like Curta Para você é só um clique Para nós fundamental Não esqueça de clicar no sino das notificações Para receber novos vídeos por nós produzidos E se não for pedir muito Compartilhe Comente Indique aos amigos Juntos Seguiremos unidos No final do século XV Potência era definida pelo seu poder naval As caravelas davam a força ao país Com elas se conquistava mais territórios Se atravessava oceanos em busca de riquezas Nesse período Inglaterra França Holanda Espanha E Portugal Fatiavam o planeta Afirmar que Cristóvão Colombo chegou à América Porque se perdeu Pois o seu destino era a Índia É no mínimo manchar a biografia de um grande navegador Ele sabia exatamente aonde queria chegar O tempo que a viagem levaria Estava tudo programado Inclusive se defender dos ataques em alto mar Por isso Ao partir Afirmou que o seu destino era outro Não conseguiria jamais atravessar o Atlântico O medo maior era contra os ingleses Porque a maria inglesa na época Não viajava Não navegava com a bandeira do seu país E sim com a caveira Se fazendo passar por piratas Assim a Inglaterra podia pirar, atacar, matar, pegar as riquezas Sem ser condenada pelos crimes cometidos A história quando fala descobrimento da América Ofende a lógica Seria o mesmo que hoje o homem chegasse em Marte E saísse em letras garrafais Descobrimento de Marte Não Todo mundo sabe que Marte existe Só que Pelo menos Pelo que se sabe Nunca um homem chegou até lá Era a mesma coisa com relação ao novo continente Tanto que já existiam tratados O mais importante para nós Era o de Tordesillas 1494 Que era uma marinha imaginária Que separava terras portuguesas de terras espanholas Mas logicamente mesmo tendo a benção da igreja Ingleses, franceses e holandeses Não respeitavam esse tratado A chegada de Colombo e Américo Vespúcio Só fez oficializar a existência de um novo continente Que não por coincidência recebeu o nome de América Anos mais tarde Portugal resolveu fincar bandeira No que herdou do tratado de Tordesillas Como sendo seu território Aí Cabral veio para o Brasil Onde chegou em 1500 Os humoristas de plantão Que vivem de tentar menosprezar nossa história Dizem que aí o Brasil foi inaugurado Ha, 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 Brasil não foi descoberto Ha, 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 ha Se o Brasil foi inaugurado A América toda foi inaugurada Porque o descobrimento Aconteceu muito antes Do que registros humanos conseguiram escrever Não só os portugueses vieram Os holandeses foram para Pernambuco Maurício de Nassau Os franceses para o Rio de Janeiro Durklerk, Villegranguinon Só que Portugal quando chegou Fatiou a sua parte em capitanias Eram grandes extensões de terras Que tinham seus donatários Para ter uma ideia Um deles, Mendes Sá Na sua capitania Estava aí em Janeiro O que hoje é Rio de Janeiro, São Paulo Então eram grandes extensões Aí com a chegada dos franceses No Rio de Janeiro O Mendes Sá Mandou o seu sobrinho Estácio de Sá Para expulsar os invasores Como se um tratado não reconhecido Desse propriedade A um determinado país Mas tudo bem Estácio de Sá chegou aqui Teve sucesso Expulsou os franceses Dizimou a nação Tamoio Por achar que os índios Eram aliados à França Acabou morrendo por aqui Sua armada foi embora E o Rio de Janeiro ficou abandonado Como ficou abandonado O resto do país Por séculos Fazendo justiça Os holandeses Investiram mais Lá no Nordeste do Brasil Mas foram séculos Que nós nos transformamos Em ponto de chegada Para se tirar riquezas E levar para a Europa Ou então Para depósito De subraça De degradados Para ter uma noção O investimento na cidade Do Rio de Janeiro Foi tão insignificante Que Paraty Que era de onde Saia o ouro Que vinha das Minas Gerais Era muito maior Do que o Rio Paraty já tinha 30 mil habitantes População essa Que para aquela época Era sim uma metrópole O nome Da cidade do Rio Veio porque ao chegar Pela Baía de Guanabarã Guanabarã Para os índios Para os nativos Significava Pedaço de mar Estácio de Sá Achava que estava Num rio E como chegou Em janeiro O resto é fácil De concluir O tempo passou Séculos Com o país Sendo apenas Roubado País não A colônia Só que Napoleão Começou a crescer Na Europa Começou a criar O seu império A França Passou a ser A grande potência E a família real Portuguesa Tinha medo De um ataque E tinha medo De sofrer consequências Caso esse ataque Ocorresse Aí Fugiram Para a sua Principal colônia E escolheram A cidade do Rio De Janeiro Como sede Então a partir Do século XIX O Rio Se transforma Em capital Da colônia E Começa a crescer Começa realmente A progredir A abertura Dos portos Chegou a cultura Chegou investimentos Foi o boom Com a chegada De Dom João VI E sua comitiva Então Com o fim Do risco Napoleão Dom João VI Foi chamado Praticamente intimado A voltar Para Portugal Pois o país Precisava Do seu rei Presente Estava Desestabilizando Política E socialmente Dom João VI Aprender A amar E principalmente Entender A colônia E quando Voltou A Portugal Deixou Seu filho Como o rei Mas avisou A Dom Pedro I O Brasil É grande demais Para ser Colônia Antes Que outros O façam Declare A sua Independência E evite Derramamento De sangue Dom Pedro I Ainda jovem Forte Cheio de energia Orgulhoso Tanto Que ao ver A imensidão Do continente Que havia herdado Ele pensou Isso aqui Não é um país Isso aqui É um império Então ele mesmo Se autoproclamou Imperador E atendendo O aviso Do pai Dia 7 de setembro Declarou A independência Do Brasil Nasceu Um país Soberano E soberano Permanece Até hoje Apesar dos esforços Da esquerda De tentar Ridicularizar A nossa História De tentar Destruir a imagem Do Brasil Como nação Nós somos Brasileiros Nós somos Um país Independente A nossa bandeira É verde Amarela As piadinhas Nossa Como o hino É longo É longo Sim Deveria ser Muito mais Pra conseguir Demonstrar O verdadeiro Tamanho Desse país Independência Proclamada Séculos De evolução Temos problemas Temos Cometemos Erros Cometemos Temos muito O que melhorar Sim Mas quem Não tem Não pensem Vocês Que a perfeição Que é vendida Aqui Dos países Lá fora Realmente existe Basta ir Como Força de profissão Eu fui Pra saber Que todo mundo Tem problema Sim O Brasil Não é melhor E nem pior O Brasil O Brasil É o Brasil Então esquerda Você tentou Destruir O nosso Patriotismo A nossa Cidadania Você tentou Nos transformar Numa Província Comunista Pensou em mudar Nossa bandeira Pra bandeira Vermelha Ao invés De a ordem O progresso Tentou Tentou Nos empurrar A foice E o martelo Tentou Mas não conseguiu Porque Quanto mais Tentam Ridicularizar Ou diminuir O Brasil Mais o brasileiro Percebe O quanto é Grande E importante A sua Terra O seu País A sua Nação Somos um Povo Misigenado Um povo Laico Um povo Livre E assim Iremos Continuar Vocês podem Tentar Destruir Da forma Que tentarem Mas a nossa Cidadania Só irá Crescer E em nome Dela Eu quero Agora Desejar Ao povo Brasileiro Um feliz Sete De setembro E sintam Orgulho Dessa terra Orgulho De sua História Orgulho De suas Origens Porque Nós Somos Brasil O Brasil Que todos Criticam Mas que Todos aqueles Que criticam Gostariam De ser E ter Viva a independência Viva o Brasil Feliz Sete De setembro Viva a independência Fim Sete É E Viva a independência Viva a independência Das Obrigado.